Barão da América, direto de Nova Iorque. Hora tradicional aqui do Band News em alta frequência, em que a gente conversa com o Eduardo Barão, nosso correspondente nos Estados Unidos. Barão, eu já recebi aqui uma mensagem na nossa comunicação interna da Gabriela Mayer, dizendo o seguinte, você acredita em vida extraterrestre? Boa tarde para você, Barão. Fala, Coutinho. Boa tarde para você, para a Gabi e todo mundo no Brasil. Rapaz, eu não sei exatamente responder a sua pergunta, a pergunta que a Gabi fez, enfim. Eu sei que aqui nos Estados Unidos o assunto, nas últimas semanas, tem ganhado destaque, em especial porque neste mês, mês agora de junho, o Pentágono vai divulgar um relatório que está sendo muito aguardado por aqui no Congresso dos Estados Unidos sobre os OVNIs. É um relatório com dados que estão sendo mantidos em segredo há décadas. A divulgação só será feita depois que o ex-presidente Donald Trump assinou uma lei aumentando os gastos com os militares durante a pandemia, só que, em contrapartida, esses órgãos deveriam publicar informações detalhadas desses fenômenos. E, de fato, o Pentágono tem divulgado vários vídeos onde não consegue compreender, não consegue justificar a presença desses objetos voadores não identificados. Não é exatamente um ser marciano, um ET, não é isso, não. São objetos que, apesar de serem avistados por esses militares, é difícil entender a movimentação, a velocidade, enfim, algo que precisa de uma apuração melhor. Então, esses vídeos têm sido divulgados por aqui. Além disso, alguns pesquisadores indicam que tem aumentado essa movimentação nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, em 2019, foram mil ocorrências catalogadas contra 7.200 em 2020 só aqui no país. Em muitos anos, esse assunto foi tratado como uma brincadeira, mas hoje o assunto ficou muito sério. Inclusive, recentemente, o ex-presidente Barack Obama disse que esses vídeos com ovni são reais e que ainda não é possível compreender como esses objetos voadores se movem, nem mesmo sua trajetória. Ou seja, não são marcianos, mas podem ser, é isso. Isso, isso, que o Barão falou, né, Gabi? Eu vou fazer uma comparação muito grosseira, hein, já estou avisando. Se eu jogar uma bolinha de papel na cabeça do Barão, jamais faria isso, né? E alguém não perceber que era uma bolinha de papel, é um objeto voador não identificado. Porque a pessoa viu algo voando, não sabe o que é um objeto, é voador, não foi identificado. Repito, estou fazendo uma comparação absolutamente grosseira, mas para entender que esses 7.000 e tralala de casos, né, Barão, são de objetos voadores que não foram identificados. Não necessariamente 7.000 e tralala, é, flying discs, né, como eles falam aí, ou discos voadores extraterrenos, né, Barão? Exatamente, pode ser um balão com o símbolo do São Paulo que o pessoal não conseguiu identificar que estava lá no alto. Só para me corrigir, é flying saucer, né, não flying disc, né, obviamente. É, flying saucer. Exatamente, flying saucer. Agora, Coutinho, é um assunto que todo mundo levou muito na galhofa durante muitos anos, brincadeira, papo de maluco, né, e nos últimos dias esse assunto tem tomado noticiário por aqui, inclusive com ex-agentes, ex-funcionários da Marinha, do Exército, e principalmente das Forças Aéreas Americanas, da NASA, dizendo que sim, que é a mais pura realidade, que são eventos incompreensíveis, né, o ser humano não consegue identificar por que vai tão rápido, a direção que é tomada, de uma hora para outra some, objeto voador, enfim, é algo que está sendo investigado, e agora a expectativa é muito grande para nesse mês o relatório que vai ser divulgado no Congresso aqui dos Estados Unidos. Muito bem. Gabi, eu acho que a pergunta que cabe, não é você acredita em vida extraterrestre, mas é, você já viu, e essa pergunta eu faço para você, Gabi, e daqui a pouco eu vou fazer para o Barão, você já viu algum, é, objeto voador não identificado? Acho que não, é, talvez eu tenha visto e não tenha percebido, mas acho que eu não vi, não. Mas sobre a vida extraterrestre, que às vezes a gente pensa na vida extraterrestre como aquele que a gente vê em filme, né, o marcianinho, o dedo verde, mas a gente pode falar em vida extraterrestre e de repente, sei lá, micro-organismos que vivam aí em algum canto, o universo é tão grande, né? E você, já viu um OVNI, Barão? Eu já, já contei no ar aqui na Bud News, fui para o Chile, eu vi sim, não tenho a menor ideia que raio que era, só para deixar claro, não era um ET nem marciano, nem bactéria, nada disso, era só um objeto que não era avião, não era helicóptero, não era algo muito estranho no céu. Enfim, estou nesse hall aí de pessoas que já tiveram contato com um objeto voador não identificado até hoje, estou muito curioso para saber que raios era aquela luminosidade no céu. Foi no Chile, né, no deserto da Atacama, né, Barão? Foi no Chile, eu não tinha tomado vinho ainda, depois eu tomei, depois dessa eu tinha que tomar, né? E você, Coutinho? Não, nunca vi, nunca vi. Também nunca vi, os ouvintes, alguns viram aqui, ouvinte que viu em Guarulhos, que viu quando foi para o interior, não falou onde, enfim, os ouvintes estão divididos aqui. Tchau, Barão, até amanhã. Até mais, bom trabalho para vocês, valeu. Para você também. Amém.